O assunto é a retenção de líquidos, um problema enfrentado pela maior parte da população, de forma mais ou menos intensa. E para falar sobre as causas do inchaço, nós recebemos a nutricionista Flávia Sell. Flávia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Falar um pouquinho sobre como identificar o problema primeiro. Boa tarde. Tudo bem? Bom, a identificação do problema em si é o mais fácil de fazer. A gente consegue identificar em casa. Se a pessoa tiver alguma dúvida, é importante recorrer ao auxílio médico. Mas o que é essencial? Basicamente, quando aquele elásticozinho da meia que você usa começa a marcar. Às vezes, dependendo até a calça que você usa, fica a costura toda marcada no corpo. Anéis, dificuldade de sair, de tirar, de colocar. Relógio, pulseira começa a apertar. Às vezes, o abdômen você sente que está edemaciado. Então, esses são os sinais mais simples. Às vezes, um simples teste que a gente faz de apalpar, apertar um pouquinho, segurar o local, solta, demora um pouquinho para voltar. Isso aí já é um sinal de edema. Então, são truquezinhos que a gente vai analisando. A gente vai se conhecendo e vai vendo, consegue identificar através disso. E quem está em casa pode participar. O WhatsApp é o 98405 2073. Manda sua pergunta, sua dúvida sobre as causas e os efeitos também da retenção de líquidos. Flávia, essa retenção, ela pode ser temporária também? Sim. A retenção que não traz maiores problemas é essa temporária. Ela tem que, ela se instala devido a algum fator associado. Às vezes, má alimentação, muito tempo parado. Às vezes, um voo que a gente pega mais longo pode gerar isso. O que não pode é ficar permanente. Que daí ela já se torna patológica. Ela está associada a algum quadro, alguma doença mais grave. Mas qual que é esse tempo? É uma questão de horas, de dias, dessa retenção? Veja bem, você está normal ali, você sente que o teu corpo está dentro do estado dele normal. Que você se conhece, que você identifica. Você, por exemplo, passou por uma viagem, um voo mais longo. Ou se alimentou mal, ou se excedeu no consumo de bebida alcoólica. Você consegue identificar isso, claro. Você começa a ver esses sinais, como eu relatei anteriormente. E aí você sabe que você, voltando ao teu ritmo normal, isso tem que passar. Não pode permanecer, né? O edema, a retenção de origem patológica, ela está relacionada com atos mais sérios, como insuficiência cardíaca, problemas renais, hepáticos, circulatórios mais graves. E aí, sim, precisa de auxílio médico, né? E aí é por esse tempo mais longo. Não vai permanecer, você vai ver que começou essas alterações, vão ficando cada vez mais graves. E não vão, não vão... Não desaparecem. Exatamente, não estão em transição. Elas vão permanecer e vão cada vez se agravando mais. Isso precisa de orientação médica. E quais são essas doenças que causam também o inchaço? Geralmente, assim, ó, o inchaço está relacionado, bom, quando ele é de origem patológica, que está relacionado a doenças, insuficiência cardíaca, obesidade, né? Insuficiência renal, alguma patologia associada ao sistema hepático. Então, são situações bem graves e que é bem importante que se procure ajuda médica e não se trate em casa sozinho, né? Um chazinho em si não vai resolver uma situação dessas. Agora, as retenções que estão relacionadas, por exemplo, a clima, calor, má alimentação, simples mudanças, a gente já consegue resolver o problema. Quem tem problema de tireoide, pode ter a retenção? Pode ter. A mulher tem algumas fases no ciclo mensal que ela pode ter essa retenção transitória, temporária, né? Por exemplo, no período pré-mestrual, na menopausa. Então, a retenção também está relacionada a alterações, essas oscilações hormonais. Então, mas aí são quadros transitórios, né? Que vão passar por si só, passando aquela oscilação hormonal ali comum do ciclo menstrual, tudo vai se normalizar. Então, aí está dentro do normal. Claro que mesmo aquela pessoa que durante esse período tende a ter uma predisposição maior à retenção, tem sim tratamento, tem geralmente uma mudança no estilo de vida, na alimentação, atividade física, a gente consegue resolver. Agora, essa questão da alimentação é a que mais causa retenção, né? São os embutidos, industrializados? Muito, muito. O sódio está diretamente relacionado ao acúmulo de água, entendeu? O corpo tende a segurar mais água para poder, teoricamente, linguajar mais simples, dissolver esse sal, esse sódio e eliminar. Então, assim, o sódio que é encontrado em grande quantidade nos embutidos, como você citou, ele está altamente relacionado à retenção. A proteína também é um... Em excesso, sim. É aquela história. Tudo em excesso. Por exemplo, o consumo elevado de açúcar, ingestão de bebida alcoólica. Por quê? Porque esses alimentos, eles tendem a fazer processo inflamatório. E todo processo inflamatório envolve água, né? Acúmulo de água. É bem comum a gente pegar no consultório o paciente que deu uma exageradinha no final de semana, chegar na segunda-feira e comentar, meu Deus, eu ganhei 2 quilos no final de semana. E a gente sabe que isso não é viável, entende? Isso aí está relacionado ao quê? Ao consumo excessivo de alimentos ricos em açúcar, em sódio, bebida alcoólica. Acaba fazendo um processo... Gerando esse processo inflamatório e automaticamente acumulando água. Esse processo inflamatório se resume em celulite também? Também. Também. Então, o inchaço. A celulite também. Ela está relacionada a esse acúmulo de água nos tecidos, entende? Então, geralmente, quem tem essa predisposição à retenção, ela vai ter o quadro de celulite piorado. E varizes, varicoses, também tem a ver com a retenção? Também. Também tem a ver, entendeu? Então, assim, a má circulação gera esse acúmulo de água e vai... Veja bem, aí envolve também sistema linfático, que acaba... Essa má circulação acaba gerando uma sobrecarga, uma dificuldade para o sistema linfático eliminar esses fluidos. Então, é fisiológico, né? Uma coisa vai desencadeando e vai piorando a outra. Mas, mesmo a patológica, o edema patológico, a retenção patológica, ela precisa ser tratada. É claro que, daí, nesses casos, entram os fármacos, né? Mas, com uma mudança no estilo de vida. Tá certo. A gente já volta a falar sobre esse assunto, tanto porque tem perguntinhas aqui dos telespectadores que a gente já, já vai responder. Vamos para um rápido intervalo? Não sai daí, que daqui a pouco também a gente vai falar sobre economia. Tem dúvidas sobre o saque do FGTS? Mande sua pergunta para o 98405 2073. A gente volta já.